Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas e 2 minutos. Eu sou o Victor Gouveia e o Boletim em Tempo desta segunda-feira, véspera de feriado, já está no ar. Olha só, a situação da Praia da Ponta Negra ainda está indefinida. A Prefeitura liberou acesso mesmo com pedido de interdição do Ministério Público. Só que o Corpo de Bombeiros não recomenda o uso da praia para banho, devido ao alto risco de afogamento. Nesse domingo, a movimentação do local foi bem abaixo do que é de costume. Quem olha de longe não diz que estamos na Praia da Ponta Negra em um domingo. O movimento de banhistas está bem abaixo do que é de costume. Os poucos que vieram têm se preocupado, ainda mais quando se tem crianças. A atenção é redobrada. Tem que ter uma atenção redobrada, que são quatro, e tem que prestar bastante atenção nelas. A pouca quantidade de banhistas aqui na Praia da Ponta Negra, em pleno domingo, é um reflexo da indecisão se a praia será ou não interditada. Mas para o Corpo de Bombeiros, para garantir a segurança dos banhistas, a recomendação é que ela seja interditada. A praia continua em situação de risco para os banhistas, como já foi declarado pelo Corpo de Bombeiros. O Ministério Público já se posicionou também. Mas nós, como temos que trabalhar em virtude da segurança dos banhistas, estamos aqui pronto para ajudar em qualquer eventualidade que venha a ter. Mas continua essa necessidade de uma interdição por motivo de segurança. Segundo a corporação, a cota do Rio Negro está abaixo de 18 metros e a área de banho encontra-se em 5 metros. O laudo do CPRM apontou que após 7 metros da praia existem deformidades no leito do rio. Mas nossa equipe registrou muitos banhistas ultrapassando a boia de delimitação, colocando em risco a própria segurança. Em nota, a Prefeitura de Manaus afirmou estar atenta às recomendações sobre as condições de uso da praia e disse que vai analisar os questionamentos. E foi aberta a temporada de cruzeiros aqui no estado. O primeiro já atracou no Porto de Manaus. Uma ótima chance de alavancar o turismo e o comércio aqui da região. O navio veio de Miami com mil turistas, a maioria norte-americanos que visitam a Amazônia pela primeira vez. Na chegada, colar regional e boas-vindas com muito calor. Essa turista diz que veio conhecer os pontos turísticos de Manaus e espera ver alguns animais selvagens. Este outro veio com muita expectativa e diz estar ansioso. Alguns grupos de turistas já embarcaram em lanchas para passeios no Rio Negro. Vários roteiros são programados. Ao todo, Manaus vai receber 15 navios transatlânticos como esse até abril do ano que vem. Nesse período, vão desembarcar no Amazonas 18 mil turistas estrangeiros. Não só na cidade de Manaus, mas também em Parintins, na sede do município, mas também na Boca da Valéria. E todos os órgãos federais, municipais e estaduais unidos aqui para fazer a infraestrutura desses turistas que vão participar da temporada de navios nessa temporada. Manaus vai receber turistas da Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e Canadá até o ano que vem. Agora vamos falar de uma ótima iniciativa. Mais de 50 pessoas participaram neste domingo de uma ação ambiental lá na Orla de Manaus. O grupo quer conscientizar a população para não descartar o lixo nos leitos do rio. Luvas, sacos de lixo e muita boa vontade. Assim foi a tarde desses jovens. Eles fazem parte de um projeto ambiental que vem chamando a atenção nas redes sociais. A Maria, a Beatriz e a Tamiles conheceram a ação pelo Instagram e resolveram participar. Hoje foi o primeiro dia delas. A gente vê as toneladas de lixo que são coletadas e a gente pensa, pô, um grupo só não vale para ajudar, né? Tem que ir bastante gente. E isso incentiva mais gente a vir, inclusive incentivou nós três a virmos, para ajudar a coletar todo esse lixo. O projeto Igarapés Limpos começou com a iniciativa de 15 amigos que se reuniram para limpar esta área. Hoje já conta com mais de 100 voluntários e todos com um só objetivo, fazer o bem. E o responsável por reunir toda essa galera é esse rapaz de barba ruiva. Graças a essa bondade de verdade das pessoas, porque Igarapés é uma ação voluntária, sem fins lucrativos ou políticos. A gente faz pelo bem da natureza mesmo, pelo bem do nosso rio. A gente vive na Amazônia, né, cara? Se a gente não fizer nada voltado para proteger o nosso rio, o nosso meio ambiente, a gente está sendo contraditório. O Ebert não brinca em serviço. Arregaça as mangas e bota para carregar os sacos de lixo. Ele participa desde o primeiro dia. A gente não imaginava que fosse tomar proporções grandes assim dessa forma, sabe? Primeiro começou com um grupo de amigos se unindo, né, para a gente limpar uma área. Mas aí agora é uma parada de muita, muita gente mesmo. Acredito que com pouca gente a gente já estava fazendo bastante, imagina, com muita, muita potência, sabe? A gente pode limpar a cidade toda, talvez, assim. O projeto não tem fins lucrativos e por enquanto é feito apenas nas margens do Rio Negro. Mas eles não vão parar por aí. O nosso foco no momento é limpar ao máximo essa área aqui, para que depois a gente possa ir para outras áreas e fazer um trabalho não só de vir e juntar o lixo, mas sim de conscientizar todo mundo ao redor. Em Parintins, o movimento social denominado TEIA realizou nas ruínas da Casa de Cultura uma oficina sobre vasos artesanais. O nosso repórter, Itadeu de Souza, traz as informações para a gente. Bom dia, Itadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Vitor, nós estamos aqui nas ruínas da Casa da Cultura. As ruínas da Casa da Cultura servem para os movimentos sociais fazerem suas atividades. E está acontecendo aqui uma oficina de vasos artesanais, feitos por essas pessoas que integram esses movimentos aqui em Parintins. A iniciativa da TEIA de Educação Ambiental e Interação Florestal visa proporcionar a famílias mais necessitadas uma renda para melhorar o orçamento familiar. O orientador da oficina foi o professor Rony Sudi Souza Teixeira. Essa oficina é voltada a públicos de pouca renda. É para ganhar valores, principalmente no artesanato voltado a plantar plantas ornamentais. De Parintins, Itadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Itadeu. A Defensoria Pública da União entrou na Justiça para manter as regras do programa Mais Médicos do Governo Federal. A ideia é garantir que os serviços prestados à população continuem. A ação ganhou apoio dos defensores de vários estados, inclusive do Amazonas. A ideia é manter as regras do programa Mais Médicos para que a população não fique sem atendimento. Diante dessa ausência de estudo de impacto, diante de uma política pública sem se ter pensado numa política pública substitutiva, é que a Defensoria Pública venha a rechaçar essa medida já tomada pelo governo eleito. A retirada dos cubanos do país deixou os secretários de saúde preocupados. O Amazonas pode perder quase 300 médicos. 58 cidades do Estado devem ser prejudicadas. Porque isso, com certeza, vai dificultar o acesso à saúde, principalmente do povo ribeirinho e das cidades mais distantes, como, por exemplo, São Gabriel da Cachoeira, que as prefeituras não têm como marcar com essa demanda. Maués é o município que mais tem médicos cubanos. Depois vem Parintins e Manacapuru, com 14 no total. Quari tem 13 e Anori só tem um médico. A ideia é aumentar o número de médicos formados no exterior. Por lei, quem é formado em cursos de medicina fora do Brasil precisa passar pelo exame para atuar aqui. O PROCON reforçou a fiscalização nos postos de combustíveis e alguns já baixaram o preço. Mesmo assim, ainda está longe da redução que o consumidor esperava. Lassilene foi abastecer, mas não viu muita diferença no novo preço da gasolina. Eu abasteço umas quatro vezes por semana, então é bem pesado ainda. A redução é pequena mesmo. Em Manaus, é possível encontrar preços diferentes. R$ 4,89, R$ 4,85 e até R$ 4,79. Existem os impostos federais, estaduais, existe o custo de frete, existe a adição do anidro. Enfim, é uma composição de custos que é onde vai refletir lá na ponta entre dois e três dias. O preço repassado pela Petrobras é de R$ 0,20 a menos que o valor anterior, de R$ 4,99. Mas na prática, vai depender do custo repassado pelas refinarias. Nós já poderíamos multar? Poderíamos. Nós vamos fazer isso se for necessário. O PROCON Manaus fiscaliza os postos de combustíveis para verificar o documento de comprovação do valor pago às distribuidoras. para que o novo reajuste da Petrobras chegue ao consumidor final, sem a cobrança de preços abusivos. É, mas essa redução não foi suficiente. O valor da gasolina deveria ser menor para muitos consumidores. É, né, poder baixar melhor mais um pouquinho, né, para a nossa melhoria, né, por causa que hoje está mais difícil. Tem que poder baixar mais, a gente agradece, né. Agora vamos falar de futebol. Ontem, em um jogo emocionante, as meninas do Iranduba estrearam com vitória na Copa Libertadores da América. É a primeira vez que a competição internacional está sendo realizada aqui em Manaus. A tradicional Copa Libertadores da América começou ontem aqui em Manaus. E as meninas do Iranduba entraram em campo para estrear na competição. As adversárias foram as venezuelanas do time Flor de Pátria. Logo no comecinho do jogo, o Iranduba colocou pressão. Aos três minutos, no cruzamento de Andressinha, atacante Ludmilla cabeceou para o gol e marcou. Mas não valeu. A árbitra marcou falta no lance. Aos nove minutos, Ludmilla recebeu o passe da direita, chutou para o gol e a goleira cresceu na frente da bola. O time da Venezuela só reagiu aos 38 do primeiro tempo. A atacante Joemar foi lançada, chutou cruzado e a goleira defendeu. No final do primeiro tempo, falta perigosa na frente da área para o time do Iranduba. Andressinha caprichou na cobrança e colocou a bola no ângulo. Que golaço! Hulk da Amazônia, 1 a 0. No intervalo, teve a apresentação dos boi-bombás. A cultura amazônica se fez presente. Na segunda etapa, o Iranduba começou com tudo. Aos seis minutos, Andressinha lançou em profundidade para Ludmilla, que colocou a bola na frente e chutou forte no canto da goleira. 2 a 0, o Iranduba. Depois do segundo gol, o Iranduba relaxou. Aí foi a vez do time venezuelano colocar pressão. Aos 18 minutos, a volante Maria Gabriela ficou com a sobra dentro da área, chutou para o gol e a goleira se esticou para defender. Aproveitando o apagão do time do Iranduba, aos 28 minutos, a atacante Joemar aproveitou a sobra dentro da área e empurrou de cabeça para o gol. Iranduba 2, flor de pátria 1. Apesar do susto, o Hulk da Amazônia conseguiu segurar o resultado. Final de jogo, 2 a 1 para as amazonenses. Primeiro jogo de Libertadores tem sim uma ansiedade, você quer definir às vezes e logo a partida acaba batendo essa ansiedade. Mas a gente agora passou essa ansiedade do primeiro jogo, no segundo tenho certeza que a gente vai ter mais tranquilidade, mais calma e facilitar um pouco mais nossa vida. É uma competição curta, é muito perigosa, que você empatou, perdeu para recuperar, muito difícil. Então, cada jogo é uma final e vai ter muita surpresa ainda aí nessa competição. Com a vitória, o Iranduba soma 3 pontos e assume a liderança do Grupo C. O próximo jogo vai ser dia 21 contra o Serro Portenho, às 8h30 da noite, aqui na Arena da Amazônia. E olha, uma pena que só tinham 3 mil pessoas no estádio. Então, fica aí um convite para você que está em casa, vá na Arena da Amazônia prestigiar as meninas, que a competição é importante, é Libertadores. E olha, daqui a pouco, às 10h40, tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmata, que é ela que já está no estúdio do programa. Bom dia, Márcia. Conta para a gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Bom dia, Vitor. Antes de chamar os destaques, eu quero fazer uma ressalva sobre essa informação que você acabou de passar, sobre a quantidade de torcedores no nosso estádio quando os jogos envolvem ali times amazonenses. Infelizmente, nós somos assim mesmo. Os amazonenses não prestigiam os seus times de futebol. O contrário, a exemplo do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, que o pessoal vai em massa lá para torcer para os times. A gente precisa realmente rever aí essa nossa posição diante desses times. E o engraçado, Márcia, é que quando os times de fora vêm jogar aqui em Manaus, vêm disputar aqueles jogos do Campeonato Brasileiro, o estádio lota 40, 50 mil pessoas. E as nossas meninas aqui que treinam todo dia, que batalham, eles não vão assistir. Mas isso vai mudar. E fizeram bonito, viu, no jogo. Fizeram, fizeram. Elas vêm fazendo bonito já vem há alguns anos. Exatamente. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje. Você que está ligado aí do outro lado, olha, a gente vai trazer que pelo menos cinco acidentes de trânsito foram registrados nesse fim de semana. Todos eles com vítimas fatais. Infelizmente, destaque que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado acompanhando. Em um dos casos, um homem morreu e uma mulher ficou presa nas ferragens. Nessa imagem que você está acompanhando aí, olha, no seu televisor, a gente também vai trazer que um motociclista teve a cabeça esmagada por um ônibus na zona leste da cidade. Segundo testemunhas, é um outro caso também que a gente vai trazer com relação a acidentes de trânsito. Segundo testemunhas, o ônibus tentou desviar de um micro-ônibus que parou abruptamente e acabou passando por cima da cabeça do motociclista. Destaque que a gente vai trazer para você. A gente também vai trazer destaques do interior do estado. O Tadeu de Souza fala com a gente direto de Parintins, onde um enteado, um homem foi assassinado a facadas pelo enteado. Uma briga que durava 16 anos. Imagine você ficar brigando com uma pessoa durante 16 anos. É muita perda de tempo, né? E aí, infelizmente, culminou com a morte de uma pessoa e um grave ferimento no rosto do enteado, porque ele acabou matando o padrasto, mas o padrasto chegou a feri-lo no rosto durante essa briga, durante essa confusão. Destaque que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade, que começa ali por volta de 10h50. Você que está do outro lado, fica ligado que daqui a pouco a gente se vê. Vitor. Obrigado, Márcia. Bom programa para você. Obrigada, Vitor. E olha, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba TV em Tempo Online. Ou, se preferir, fale com a gente através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Uma ótima semana para você. E amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário, às 10h da manhã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.